E nós estamos hoje no nosso apoiador Apolo Ônibus, Peças e Serviços Aqui no Jardim Eulina Aqui ó, no Jardim Eulina, na Mário Junqueira da Silva Que número? 1.580 É isso aí, esse aí É o proprietário da empresa O cara que, além de ter sido meu ex-patrão É um baita de um guerreiro esse cara aí Ele me contou uma história uma vez que É motivação, né, pô Superação, resiliência Que o cara cortou a luz aqui e cortou ela pra casa, né Obrigado, viu Dá uma aguinha aqui, ó Então, rapaz E eu trabalhei com esse cara aqui De 2016 até 2017, cara Foi uma experiência muito rica E a gente foi empresa de ônibus Claro, assim, teve momentos bons Nem tão bons assim Mas hoje a gente tem uma amizade muito grande, né Inclusive nossos carros é igual Ele tem uma saveira e eu tenho um Voyage Aliás, é sobre o Voyage A minha querida baronesa Que eu vim aqui buscar Porque o Wagner, apoiador do nosso canal Comprou pra mim Um para-choque, um para-choque novo Porque o para-choque atual do Voyage Devido a uma passagem, uma enchente No shopping Dom Pedro Arrancou metade do bigode Então, o Wagner tá ajudando ele a criar conteúdo pro canal Certo? E ele comprou aí um para-choque Pra gente fazer um trabalho aí Aliás, ele usou o cupom do Project Car Um abraço ingino Um abraço Kiki aí Que pedi pro Wagner usar o cupom do Project Car E... Mas por que que eu tô... Ele comprou a peça pra um carro Mas na verdade ele... A loja dele lida com outro tipo de carro Um carro que leva de quantas pessoas? Até 60 pessoas, né? Se for articulado, muito mais, né? Nossa, né? Imagina, a Paulo Ônibus Peças e Serviços Foi fundada em que ano, Wagner? 2000 2000, tem 23 anos 28 de agosto 23 anos 10, 20 anos só nesse endereço aí Da Mário Juqueda Foi em 1580, olha lá Um... Tem um estoque, bastante peça pra ônibus Você vem aqui, ó Você vai entrando na loja aqui, ó Andando Andando Aqui, ó Aí você vai encontrar aqui, ó A recepção Aqui, ó É, aí, ó Você vai encontrar esta mulher maravilhosa aqui A Rose Aqui, ó E todo esse pessoal aí qualificado Pra atender você aí Que tem seu ônibus Tem seu micro-ônibus Van Tem empresa aí Olha lá Polo ônibus Peças e Serviços Olha lá o vante do Do K124 ali Aqui são os valores Da empresa Você vem aqui, ó Também pode tomar um café Tomar uma balinha Sete Belo Tem um docinho ali, ó Tem um docinho ali Olha aqui o docinho Olha aqui, ó Batata doce E aí, você vê Tem um estoque Muito grande de peças Para ônibus Você vê ali, ó Farol que serve Farol que serve no Comil Mas que também serve no Astra Farol da linha Buscar Farol da linha Comil Nova G6 E toda uma gama de peças Para ônibus É só aqui Na Apolo ônibus No Jardim Olina Em Campinas Aqui, ó Você vai encomendar Sua peça Vai encomendar Sua peça Olha lá o Wagner De novo aqui, ó E aqui nós temos O estoque, ó Vidros diversos Para sua frota De ônibus Farol do Comil Galejeante Que é o mesmo Farol do Opala Do Opala 90 Aqui, ó Peça do Mercedes-Benz Aquela barra de Acabou na direção Do Euro 3 Que serve no A500 O A17-22 E por aí vai Exato Fiesse tudo, né, Léo? Ah Cara que curte ônibus Olha aí, ó Laco de emergência Os meninos Ah, galera, aí, ó Só os profissionais Aí, ó Profissionais, velho Peças, ó lá De acabamento de fibra Para-choque Não vou entrar ali Porque Aí é muito Muito tempo aí E também pode Atrapalhar a galera Aqui Adesivos da NTT Caso precisar Tudo que você precisar Para o seu ônibus Está aqui na Polo Ônibus E ali está O meu carro E, ó Mais peças ali em cima Poltronas Olha essa poltrona Cabe eu Essa poltrona aqui Do meu tamanho Plus Size aqui Rapaz É isso Você vê, né Uma empresa de sucesso Já está há muito tempo No mercado aí De peças Com muita Com muita superação Eles trocam para-brisa Já aqui mesmo na empresa Muito bom Aqui, ó Tem a viatura Quem fez essa pintura Foi eu, né Essa identidade visual Foi a minha empresa MD63 Né E é uma empresa Que passou por Por grandes Situações Boas Nem tão boas Tempestades E que hoje Faz parte do processo Como qualquer A empresa Como se fosse uma pessoa Ela passa momentos bons Nem tão bons assim Então, cara É É o Wagner Ó, o Wagner É um grande exemplo Ele Começou com Ele nasceu em Umas Em Goiás Aliás, Goiás É um dos meus Maiores clientes de ônibus Está tudo em Goiás Não sei Acho que os goianos Gostam tudo de mim, né Eu que sou do Paraná Mas diz aí Conta um pouquinho Da tua história, Wagner Para a galera Pô, a história é longa, hein, Léo Ah, dá um Consegue dar uma resumida? Nossa, a história é longa Ó, comecei a trabalhar Com peças de ônibus Em 1989 Na concessionária Marco Polo Goiânia Fiquei até 94 Quando eu mudei Para São Paulo Fui trabalhar na Marco Polo Sim Trabalhei na Marco Polo De 94 A 98 Quando eu saí Da Marco Polo E vim para Campinas Em 98 Em Campinas A gente montou Uma empresa Chamada Marpol Marpol Que é uma distribuidora De peças e acessórios Também Autorizada na Parker Lá na Marpol Que você falou Ele foi na tua casa Ele perguntou Pô, você de novo Exatamente Foi essa a história Mas hoje Hoje a gente pode rir Nessa situação Porque hoje A Paulo Ônibus Está bem O Wagner Está bem Graças a Deus Aos amigos Os colaboradores As pessoas Que ajudaram Clientes Clientes Fornecedor Para os meus inscritos Para os meus inscritos Para os que forem Se inscrever agora Para os que forem Se inscrever Mais para frente Que forem Se assistir esse vídeo No futuro Porque esse cara Que depois do meu pai Foi o cara Que mais me ajudou Na vida Entendeu? Teve muitas pessoas Que me ajudaram Mas o Wagner Franco Sabe Está nessa lista Grande aí De pessoas Que me ajudaram E que me ajudaram Muito E é uma pessoa Que eu só tenho A agradecer Pode contar comigo Sempre Viu Léo E vocês aí Por favor Se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo Deixa o seu like O like Não esqueça De ajudar também Aqui o amigo No canal dele O Leonardo Porque é uma pessoa Que eu vou falar para você É incrível Conhecedor Da linha automotiva De ônibus De carro De avião De trem O Leonardo É o cara Então por favor Ajude Compartilhando esse vídeo Nossa E nós estaremos Nós dois estaremos Na Automec Agora No final da semana Eu vou estar agora A partir de quinta-feira Em São Paulo Para fazer revisão Na Baronesa Porque também Já até para falar Para a locadora Que eu já estou Com o para-choque pronto Para fazer o trabalho E também Para o evento Automec Eu não vou trocar agora O para-choque Não vou pôr o para-choque novo Porque ainda vou pintar Ainda vou rodar ele Por um tempo Porque vai que de repente O para-choque antigo Quebra aí De repente Só bota o novo Quando já estiver Tudo certinho Tudo ok Mas mesmo assim Então estaremos Então estaremos nós dois Na Automec Obrigado pela visita Léo Obrigado Valeu Valeu E se você Não se inscreveu Se inscreve já No canal Do Mundo de Lão E olha a moto Passando Deixe o seu like Se inscreve no canal Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Tá certo Um grande abraço Fui Um grande abraço Um grande abraço